Oi gente, hoje já tem 10 dias que os cachorrinhos, os filhotinhos de pinche zero da minha cachorrinha riqueza nasceu e já abriu o olhinho olha aí, 10 dias de nascimento, abriu o olhinho essa é fêmea, é a pinche fêmea, ela é tão pequenininha pequenininha, calma na palma da mão, calma na palma da mão calma na palma da mão, 10 dias de vida olha essa princesinha, abriu os olhinhos, 10 dias de vida, dá seu dia 24 de agosto é meu filho, abriu os olhinhos, pinche zero a mamãe dela tava aqui atrás dela, olha lá, olha a mamãe abriu o olho ai que bonitinho, meu Deus do céu, que bonitinho quer dizer, é fêmea, é fêmea, é fêmea olha ver os olhinhos, que linda ela tava olhinha pra gente, ficou calminha não, ela tá dormindo, tinha dormindo teve a ter acabado de mamar agora e ela é gordinha isso, tatiao agora tchau, tchau tchau